Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados aqui presentes e que nos vêm online e cumprimento naturalmente o Sr. Governador do Banco de Portugal, aqui em representação do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, agradecendo desde já os contributos que certamente dará a este processo. Nunca é de mais referir que este é um processo de extrema relevância, ele é o culminar de uma reforma fundamental e estrutural para prosseguirmos a intenção que se pretende de desenvolvimento, de crescimento do mercado de capitais português, mas que esteja também alacente numa base sustentável e resiliente, que permita verdadeiramente acompanhar esta transição digital, da inovação e também da atual globalização. Acima de tudo, pretende-se proteger os investidores, a integridade do mercado, ao mesmo tempo que se respondem àquelas que são as reais necessidades de todos os participantes no mercado de capitais. Existe-se assim, e é consensual, um quadro regulatório simples, harmonizado com as normas europeias, para que seja um veículo em busca da competitividade que tanto necessitamos para o nosso tecido económico, para a nossa retoma após a Covid-19, tendo em conta a especial vulnerabilidade em que nos encontramos. Questionava-lhe assim, Sr. Governador, de uma forma geral, se considera que a proposta final que deu entrada na Assembleia da República vai de encontro ao preconizado e se garanta a existência de uma regulação e de uma supervisão que seja adequada e consistente com os objetivos que se pretendem alcançar, a nível quer nacional, quer internacional, mas também de âmbito económico, social, jurídico e institucional. Enquanto organismo de coordenação e de interligação das diferentes autoridades de supervisão do sistema financeiro, questiono-se se o Conselho identificou potenciais situações de desarmonização entre a legislação do setor bancário e do mercado de capitais com o setor segurador e do fundo de pensões e se haverá aqui algumas questões que será necessário rever para que haja esta conciliação entre ambas as legislações e no momento ficaria por aqui. Obrigada.